A economia da complexidade é um novo paradigma dentro da teoria econômica que vê a economia como um sistema adaptativo complexo, composto de múltiplas interações de agentes diversos através de redes e evolução ao longo do tempo. Ela é uma das várias teorias econômicas alternativas que surgiram nas últimas décadas, devido a uma crescente cautela com as limitações da nossa teoria econômica existente. Então, primeiro conversaremos um pouco sobre essa abordagem padrão da teoria econômica. Os fundamentos para a teoria econômica moderna datam do século XVIII, e eles emprestaram muito do aparelho formal da matemática e das ciências naturais, especialmente da física, com a sua visão mecanicista clássica do mundo em termos de causas e efeitos deterministas lineares. Dentro desse paradigma da economia clássica, o comportamento humano individual é comparável às leis físicas do movimento. Ele é regular, previsível e em grande medida determinista, o que significa que as ferramentas padrões de matemática podem ser aplicadas a ele. A economia clássica modela a economia como um sistema fechado, isto é, separado dos fatores sociais, ambientais e culturais que não são incluídos nos modelos. Assim, o domínio social acaba por ser constituído por conjuntos de indivíduos isolados que são governados puramente por interesses próprios econômicos. Semelhante ao equilíbrio da física clássica, o equilíbrio é um pressuposto fundamental de muitos modelos econômicos. De acordo com o paradigma de equilíbrio, existem estados ideais para a economia, ao qual o sistema evoluirá automaticamente e rapidamente, impulsionado pelas forças do mercado de oferta e demanda. Essa ideia é consagrada na metáfora da mão invisível. Por fim, a economia padrão herdou a visão reducionista da física clássica, o que implica que o comportamento de uma sociedade e suas instituições não é diferente da soma de seus agentes individuais. Assim, o comportamento de todos os agentes juntos pode ser tratado correspondentemente ao de um indivíduo médio. Ao aplicar essas premissas, a economia padrão converteu o que era antes um ramo da filosofia moral em um quadro poderoso baseado em matemática formal. Isso provou ser uma base sólida para apoiar a transformação econômica maciça que foi a Revolução Industrial. Hoje, grandes tendências como o rápido desenvolvimento da nossa economia global, o aumento do capitalismo financeiro, o enorme crescimento dos serviços, a economia da informação e do conhecimento e a consciência ambiental estão trabalhando para revelar as limitações nos pressupostos de base da economia clássica. Em resposta a essas mudanças, surgiram várias novas teorias econômicas sob o título de economia heterodoxa, que enfatizam a necessidade de uma expansão do nosso quadro econômico para incorporar novos parâmetros sociais, culturais e ambientais para dar uma visão mais realista de como economias funcionam na prática. O principal desses campos é a economia comportamental, ou Behavior Economics, que tenta ir além do modelo clássico do indivíduo motivado pelo interesse próprio racional para incorporar um conjunto mais rico de motivos sociais e culturais que conduzem o comportamento dos indivíduos. A economia ambiental é outra área, que tenta resolver o fracasso do quadro atual incorporando o valor proveniente dos recursos naturais e serviços de ecossistemas. A economia da complexidade faz parte desse quadro teórico alternativo, representando um novo paradigma que vê a economia como um sistema adaptativo complexo, composto de múltiplos agentes com diversos motivos, cuja interação nas redes dá origem a estruturas emergentes, como empresas e mercados. Em vez de ver a economia como produto de pessoas isoladas que fazem escolhas racionais com informações perfeitas, resultando em mercados de eficiência, a economia da complexidade vê o indivíduo incorporado nas redes sociais e culturais que influenciam o seu comportamento, e com informações limitadas, que muitas vezes os leva a fazer escolhas aparentemente irracionais, resultando em mercados subótimos. Ao contrário de ver a economia como produto de um equilíbrio estático, a economia da complexidade é mais focada nos processos de não equilíbrio que transformam a economia de dentro para fora, através da adaptação contínua e do surgimento de novas instituições e tecnologias à medida que a economia evolui ao longo do tempo. A economia da complexidade aplica esse conceito de evolução para entender a dinâmica do desenvolvimento econômico, que é entendida como um processo de diferenciação, seleção e amplificação, atuando em projetos de tecnologia, instituições sociais e empresas que impulsionam a mudança contínua dentro da economia. E a economia da complexidade também está começando a empregar todo o conjunto de ferramentas da teoria da complexidade, como a modelagem baseada em agentes econômicos. Isso nos dá a possibilidade de executar experimentos simulados para entender as possíveis consequências positivas e negativas de regulamentações e intervenções econômicas. A teoria de redes é outra ferramenta importante, uma vez que a globalização econômica e financeira tem conectado nosso mundo com um conjunto complexo e muitas vezes desconhecido de interdependências. A análise de rede dessas ligações está se tornando crucial para obter uma compreensão geral do sistema. Muitos outros conceitos da teoria da complexidade estão sendo aplicados à economia, como loops de retroalimentação para modelar as relações de interdependências que regulam as economias ou a teoria dos jogos. E até a teoria do caos tem sido usada para analisar as regularidades dentro da flutuação dos preços do mercado de ações. Nossa economia global é um verdadeiro sistema complexo, com múltiplos elementos sociais e técnicos altamente interconectados e interdependentes, que se desenvolvem de forma coevolutiva. Expandir o nosso quadro econômico para além do equilíbrio e da teoria dos sistemas lineares é um desafio central que a ciência da complexidade está nos ajudando a superar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL